Você tá feliz? Todo mundo tá feliz, seu foco? Não. Não, tá psicopata. Tá errado. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? De só apresentar o elenco no dia. Cara, não tá filmando, cara. Foda-se, episódio 1, sequência 9, plano 2, take 1. Ok, atenção. Atenção, gravando, 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 gravando. Estamos no primeiro dia, pra rodar os flashbacks, começar de fato esse trabalho. Um bom dia de trabalho a todos. Primeiro dia. 19 de agosto, 10 horas da noite. Pra mim é o começo de um nascimento de um filho. Um dia muito intenso de trabalho, a gente começou às 7 da manhã. Isso não é acúmulo de função? É acúmulo de função. Eu deveria estar recebendo mais do que eu estou. Mas tu tá recebendo quanto? Eu tô recebendo zero. Eu tinha que estar recebendo zero mais zero. No caso, o meu carro, ele, podem perceber, ele é um pouco sujo. Batido, quer que eu mostre batido? Eu vou mostrar batido. Olha aqui, ó. Não sabe dirigir. Ah, ela vai dirigir pra cena. Mas dirige na vida real, sabe? E a gente teve muitos desafios. Mas eu não vou falar de desafios. Eu vou falar de como foi incrível essa equipe. A gente trouxe pra cá, hoje, pessoas que já trabalhavam com a gente. Outras pessoas que nunca trabalharam conosco. E foi uma sinergia. Isso é muito importante. Porque a gente tá falando de histórias reais. A gente tá falando de uma história que precisa ser contada. De um segmento que precisa ser contado. E quando a gente conta uma história com verdade dentro do set, a gente consegue passar isso pra câmera. A gente terminou de gravar a cena que é a Malu, em volta do enterro do Zeca. Era uma cena que eu tinha muito carinho. E ela aconteceu bem maior do que eu imaginava. É um pouquinho difícil, né? Porque mexe umas emoções, assim, meio... A primeira coisa que eu fiz quando saí aqui foi perguntar pra Tati se ela tinha escutado o Zeca. Eu só vi a vontade de dar um abraço. É, é horrível. Não, é horrível. É, e fala, não vou embora não, vou ficar com você. A próxima cena agora, uma cena super leve, super divertida. Não tem nada a ver com isso. E pior, ela é a primeira vez que a Malu fala, eu te amo pra Raquel. Então ela sai agora do momento pra dor, pro momento do... Da dor pro avô. Não, mas a minha sorte é que eu tenho um bom elenco na mão. Vão que a equipe inteira é boa. A equipe inteira. Também. Agradecer a diretora, a Gabriela de Melo, que conduziu todo mundo da equipe muito bem. Gente, deixa eu dar um recado pra vocês. Se vocês em algum momento estiverem me odiando, por favor, odeiem a Gabriela. Ela se aproveita. Total. Ela se aproveitou. O roteiro é dela. Não fui eu que escrevi esse roteiro, você tá entendendo? Quem escrevi esse roteiro foi ela. Cadê o pisco que não piscou, cara? Vai se fuder. E esse cara aqui preparou o meu elenco como ninguém prepararia e eu tô muito feliz. Também, tô orgulhoso. O que você achou do resultado? Tô muito feliz, tô muito orgulhoso. Você gostou? Muito. Eu encantado. Em termos de arte, hoje todas as cenas que a gente fez foram do flashback, que eles entram todos em TV, bem desaturados. Então a questão da cor hoje não foi uma coisa muito preocupante em termos de composição de arte, de composição de espaço, de objeto e tal. Oi, gente. Hoje vocês estão no Mais Você com o Ya Scamp. Eu tenho aqui meu louro José, Karol Conká, Karol Kolbe. Eu mesmo. E eu tô aqui no Cozinha com o Ya Ya pra apresentar pra vocês o nosso prato risotto de Yungle. Eu queria agradecer imensamente ao meu parceiro de luz. Sem ele nada teria acontecido. Igor, muito obrigada. Sem você não teria sido. Essa pessoa figura que eu fui hoje. Tá tudo muito legal, muito legal mesmo. E tenho certeza que quando a gente for pra locação em Paquetá, os desafios vão ser muito maiores. A gente vai ter que trabalhar a questão da cor muito mais, porque a casa tem tons muito específicos que às vezes fogem da nossa paleta. Mas vai ser muito legal fazer. Que venha Paquetá. Que venha coisa boa. Começou, né? Começou a esconderijo. A gente tá na casa dos avós da Tati, aqui em Paquetá. Tá bem de frente pra Bahia. Locação irada, bem grande. Tem vários ambientes aqui que a gente tá aproveitando. Agora a gente vai apertar o REC pela primeira vez em Paquetá. E vai ser incrível. E tô muito ansiosa. Esconderijo. Yeah! Começou! Começou! Uhul! Então lá atrás, e aqui eu posso estar com isso aqui, ó. Eu posso fazer um quadrado dela aqui, ó. Tá. A primeira vez que você vai me ter, neném. Famosa a hashtag Oi Sumida. Notícia ruim. Bem ruim. A gente ensaiou tudo pra cá. A câmera vai ficar pra cá. Quando vocês forem fazer essa cena, o set tá montado pros closes. Mas vocês vão dar o início. Aham. Porque, mas só vai valer pra gente quando vocês sentarem. Assim. É, então. Tem que dar um respiro pra lá. Não me incomoda em nada. Eu já tinha visto. Então vamos lá. Tá gravando. Ok, câmera, áudio. Áudio ok. Corta. É isso. A cena que a gente tá se preparando agora, é uma cena que elas estão em casa, elas acabaram de voltar do pier. É noite, elas vão estar tomando vinho na sala. Vão sentar ali pra conversar. E aí o Malu fica toda arrepiada com a Raquel. É uma cena que acontece coisas. E tá difícil, porque a sala é rosa. Pessegou. Mais quente, então a gente tá tentando calhar e deixar mais frio. E a gente tem que manter uma luz mais azulzinha, mais de noite. Pra ficar tudo harmônico. Agora é hora de o quê? A gente precisa pedir patrocínio, né, gente? Por favor, precisamos de maquiador no set. Ah, mas de maquiador pra segunda temporada, Fernando Torquato. É, Torquato. Eu vou ligar pra ele. A gente tem que posicionar aí, menina. Só pra gente. Eu, eu tô aqui. Qual que é, Marcos? Silêncio. As taças, Malu. Corta. Vamos fazer mais uma, gente? Aproveitar o clima que tá ótimo. A cena ficou bonita pra cá. Sem medo, cara, porque... Tá bom. Aquele risadão vai ficar bom. Bem, tirar esta maquiagem da cara. Acabou por hoje. Primeiro dia. Tem mais quatro. Ótimo, acordando às 5 horas da manhã. Indo dormir... Dois. Tá ótimo. Então, agora a gente tá indo pro sol. É um espaço muito grande que a gente não consegue reproduzir uma sombra. A gente vai ter que assumir o sol. A gente vai fazer uma cena lá. Está um calor aqui. Ótimo, tem de meio-dia. Esse menino está agarrado num pano preto. Depois vocês vão ver. Ih, chega não, hein? Vem não. Mas você sabe o que é impedimento? Sei. É quando um tá na... É o último do outro time. Não, quando o artilheiro... O artilheiro tá... É o artilheiro, é o atacante. É o atacante. Mas ontem, à noite, rolou um negócio. Foi bom pra você? Fim do botar. Fim do botar. Foi. É tudo profissional. Maravilhosa. É tudo profissional. Tudo profissional. Acabou agora. Não tem mais beijo. Não tem mais beijo. Mas também a gente beijou pra caramba, né? Olha, eu acho que eu já beijei a Mirella mais vezes do que eu beijei todos os meus relacionamentos. E aí, pra finalizar, pra vocês, o último beijo do casal Raquel e Malu. Não, não vai ter o último beijo. Vai ter o último beijo? Vai ter o último beijo. Tá bom, já beijei tanto, né? Esse trabalho que a gente tá fazendo não é fácil. A gente tá num ritmo muito cansativo. Tô morta, desfalecida. Então a gente começou amanhã, todo mundo embaixo do sol. Foi um dia bem cansativo, assim. A gente fez as cenas da mureta. Depois teve flashback com Patrícia. Depois teve o reencontro com a Patrícia. Pra terminar nessa cena agora à noite, assim. Então já é super tarde. Tá todo mundo muito cansado. É uma cena super difícil de fazer. O espaço mais difícil pra gente fazer, a gente tá no ateliê da Malu. São meia-noite e meia. A gente tá aqui desde... Desde muito tempo. Cara, desde, sei lá, nove e meia. Ela, na real, ela foi o ponto de partida do roteiro. Porque essa lavagem de roupa suja, que pra mim eu chamava assim no começo, ela tinha uma importância muito grande. Muito grande pra mim como roteirista. Quando a gente começou o projeto, ela passou a ser a cena mais importante pra se dirigir. A técnica foi muito importante nesses três meses, só que quando você entra aqui e tem essa atmosfera, que essas pessoas maravilhosas fizeram com esse cuidado, com esse carinho absurdo, não tem como você não tocar. E o que aconteceu aqui é o que a gente pode falar de uma perfeita interação de uma equipe. Cada setor conseguiu extrair o melhor. Tudo casou. Essa cena era o ponto alto. Eu tava todo mundo muito nervoso. Eu tive o Adriano fazendo a preparação comigo. levando as atrizes pra um lugar que eu não conseguiria sozinha. E eu pude contar com a equipe de arte, com a Yasmin, com a Natália, que fizeram um trabalho de composição absolutamente sensível. A missão que a gente tinha aqui era construir um ambiente da Malu. Em que qualquer coisa que ultrapassasse aquela porta fosse vista como uma invasão à cabeça dela, ao coração dela e aos segredos dela. Ela invade o seu espaço e ela acha que ela tem alguma importância nisso. E talvez ela realmente tenha. Mas com que direito ela faz isso? E aí vem a fotografia conversar com elas. A luz tava um espetáculo da Karen e do Igor. Um espetáculo. Eu acho que era muito importante pra todo mundo que isso aqui ficasse muito incrível. Não posso deixar de falar do áudio, da produção. Uma equipe cansada, mas que tava aqui disposta e leve e bem e querendo fazer uma puta de uma cena. E foi o que aconteceu aqui. Eu acho que todo mundo vai gostar e vai se emocionar muito com essa cena especificamente na série. Por fim chega esse elenco. Que eu não sei explicar, eu tô meio brulhada, não sei dizer direito. Mexeu comigo num lugar que, nossa senhora, que esquisito e que maravilhoso. É só mesmo essa profissão traz, assim, essas oportunidades, desse tipo de sentimento. E elas chegaram no lugar, a Mi e a Tati, muito impressionante. Uma no bicho no ataque, a outra na defesa. Uma coisa sensível que eu não sei dizer, assim, eu não sei definir mais do que isso. Obrigada a toda a equipe. Sem a equipe, sem a sensibilidade de todo mundo, essa cena não tem como acontecer porque teatro, né, interpretação não se faz sozinha. Então eu agradeço a todo mundo. Corta. 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 Corta! Corta. 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 A CIDADE NO BRASIL